A Flávia Sua voce é tudo que este guagliuncello Que gritano o meu nome enquanto canto Quanta emoção sento em que um instante Uma lágrima me escende lentamente Frenna, mamma mia, minha casa está acendo Que diz o meu filho que está cantando É caldo se hoje sonco cocorrono Lodevo a voi que me avete creduto A que eu passasse mal a uma une Vou dir-vos graças a esta celebridade Vou dir-vos que parole esta canção Con esta voglia pazza de cantar Eu vou dir-vos que o meu filho que está cantando É caldo se hoje sonco cocorrono A piedi nudo e sem esperança Eu vou dir-vos que o meu filho que está cantando É caldo se hoje sonco cocorrono É caldo se hoje sonco cocorrono É caldo se hoje sonco cocorrono Lodevo a voi que me avete creduto É caldo se hoje sonco cocorrono 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 É caldo se hoje sonco cocorrono